O secretário de Estado americano John Kerry, que desempenhou um papel fundamental nos esforços do presidente Obama em concretizar um acordo nuclear com o Irão, está a trabalhar agora em convencer legisladores americanos que este acordo levará a um mundo mais seguro e poderá abrir caminho a novas oportunidades entre os Estados Unidos e o Irão. Em entrevista ao serviço Perto da Voz da América, Kerry disse que ele está confiante que legisladores entenderão que a reprovação do acordo nuclear entre o Irão e seis países ocidentais poderá levar a conflitos e guerras no problemático Médio Oriente. Porque se nós não aprovamos este acordo, acho que o Ayatollah vai dizer, por que eu devo negociar com os americanos? Elas não cumpriram as promessas que fizeram. Por que que os nossos colegas pelo mundo devem apoiar sanções, quando nós dizemos que as sanções seriam usadas para chegar a um acordo, e agora temos um acordo e o rejeitamos? Então o negócio inteiro se desfaz com muito perigo para a região inteira. Kerry defendeu o governo Obama contra críticas que dizem que o presidente deveria ter feito mais pressão para um acordo que incluísse temas de direitos humanos e a libertação de vários americanos detidos no Irão. Como já dissemos antes, se tivéssemos tentado resolver muitos assuntos entre os Estados Unidos e o Irão, ou entre o Irão e a comunidade internacional de uma vez só, nós teríamos negociar por dez anos sem chegar a lugar algum. E nós não tínhamos esse tempo por causa do tema nuclear e por causa da situação das negociações. Kerry disse que muitas coisas boas podem acontecer quando se trata do Irão se esse acordo for totalmente implementado. Bom, o acordo inclui o potencial de viagens ao país, mas o que ele traz imediatamente é o levantamento de sanções financeiras, bancárias, troca de mercadorias, produtos alimentícios, poderão ser vendidos ao Irão. Pestachos, carpetes, essas coisas poderão ser vendidas. Então, em uma abertura gradual, não completa ainda, o embargo principal vai continuar a ser mantido. O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade o acordo nesta segunda-feira. O governo Obama apresentou o acordo ao Congresso no domingo, dando início ao período de 60 dias para os legisladores reverem o acordo. O pacto também tem que ser aprovado pelos legisladores iranianos.